Você que ligou a televisão agora, no começo do programa, eu mostrei imagens e vou mostrar de novo pra vocês incêndio, um incêndio grande, assustou ontem quem passava ali em Arapongas, perto da Moval. A Moval é uma indústria muito tradicional de móveis que tem ali em Arapongas, tem centenas de funcionários, cerca de 700 colaboradores tem lá, e esse fogo aí, ó, foi registrado no momento em que as chamas estavam bem altas, uma coluna de fumaça, de longe dava pra ser vista dali, e aí já imagens internas feitas pela nossa parceira, a TV Mais, lá de Arapongas. Um abraço mais uma vez aos amigos lá da TV Mais, que sempre colaboram aqui com o Primeira Hora. Olha lá, dá pra ver os jatos d'água que ainda estavam sendo lançados, nesse momento aí, já não tinha mais fogo, e os bombeiros fizeram um rescaldo. O importante dessa informação é que só houve danos materiais, só houve prejuízos materiais, não houve vítimas, é claro que uma ou outra pessoa fica inalando aquela fumaça, né, mas graças a Deus, nada demais. Os bombeiros também agiram muito bem ali, várias viaturas, né, caminhão ABTR, e ainda a brigada de incêndios da indústria é que conseguiu conter o incêndio, isso é muito importante, gente. Olha a importância de você ter numa indústria como essa, né, grande, que trabalha com madeira e outros produtos que têm fácil combustão, ter uma equipe de brigadistas, uma equipe treinada para dar o primeiro combate ao incêndio. Muito importante isso e, graças a Deus, menos mal, né, só danos materiais.